As maiores informações sobre as origens dos Hobbits estão lá no Prólogo de O Senhor dos Anéis. Lá está dito que os Hobbits são um povo muito antigo e já desde aqueles tempos se retraiam diante do povo grande. É falado o seguinte... O começo dos Hobbits remonta ao passado longínquo, nos dias antigos que agora estão perdidos e esquecidos. Somente os Elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os Homens aparecem raramente, e os Hobbits nem são mencionados. Ainda assim, é claro que os Hobbits de fato haviam vivido tranquilamente na Terra-média por muitos longos anos antes que outras gentes se dessem conta deles. E, afinal de contas, já que o mundo estava repleto de incontáveis criaturas estranhas, aquele povo pequeno parecia ter muito pouca importância. Portanto, sabe-se que os Hobbits existem desde os dias antigos. A dúvida reside em saber o que seria realmente o conceito de dias antigos. A resposta está no apêndice B de O Senhor dos Anéis. Na Quarta Era, as eras anteriores costumavam ser chamadas de dias antigos. Mas esse nome era atribuído corretamente apenas aos dias antes da expulsão de Morgoth. As histórias desse tempo não estão registradas aqui. Ou seja, os Hobbits existem desde os dias antigos. O próprio apêndice fala que os dias antigos são aqueles antes da expulsão de Morgoth. Portanto, os Hobbits existem desde a Primeira Era, antes mesmo da derrota do Primeiro Senhor Sombrio. A própria fala do prólogo já dá a entender que os Hobbits já existiam na Primeira Era por causa da frase Somente os elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido. E suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os homens aparecem raramente. Ou seja, nos registros élficos daqueles tempos, os homens sequer apareciam com destaque nas tradições élficas. E nós sabemos o importante papel que eles vieram a desempenhar na Guerra das Joias. Música 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 Música